Oi, tudo bem? Voltamos com o nosso bolo de coco. E aí, tudo bem? Vai experimentar o nosso bolinho de coco? Boa tarde, pessoal! Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora! Então tá bom, Nathalie vai comer o nosso bolo de coco. Gente, vamos ver como é que ele tá, hein? Muito molhadinho. Tá úmido? Tá bem molhadinho. Então se delicia aí, Nathalie. Muito bom! Então é isso aí, pessoal. Bolinho de coco, feito em cima da boca do fogão. Aí vocês querem a receita completa, é só ir no YouTube, eu e o Virinha, no fanpage. Olha a boca, Nathalie. Sinal de tá bom mesmo aí, pessoal. Dá um like aí, Nathalie. Pede pro pessoal se inscrever no meu canal. Calma, pera. Então é isso aí, pessoal. Tchau, ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos, pessoal. Tchau! Tchau!